Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o livro O Canto de Monte Cristo. O Canto de Monte Cristo é um romance escrito por Alexandre Dumas. Conta a história de um marinheiro que estava noivo e ele foi preso injustamente. Lá na prisão ele conhece um outro prisioneiro que estava em outra cela. Que eles se comunicam por meio da parede, bem estranho. Aí ele é bem velho já, ele tem muita experiência. E esse amigo tem um mapa que leva a uma fortuna. Quando ele morre ele troca o corpo dele com o do cara. E aí entra no saco do corpo morto pra fingir que ele tá morto e ser tirado. E aí quando ele, enfim, ele foge. Aí quando ele foge da prisão, ele vai, ele vai, usa esse mapa pra ir em busca desse tesouro. E fica muito rico e se dá o nome de Canto de Monte Cristo. O marinheiro agora com condições financeiras pode se vingar daqueles que fizeram levar ele para a vida de prisioneiro. Após o fogo ele fica 14 anos preso. E pra esclarecer toda a verdade, ele vai se vingar de todo mundo. E ninguém que fez coisa que ele não gosta, maldade pra ele, ficou sem castigo, sem punição. Ele utiliza vários espaços, disfarços durante esse tempo. Que desde a Itália até a França. Edmond de Nantes adota o nome de Conde de Monte Cristo porque ele, quando ele conquistou toda a riqueza dele, ele criou um castelo na ilha de Monte Cristo. E aí por isso que ele adotou esse nome, o Conde de Monte Cristo. Também tem Dan Lark. Ele é um cara mesquinho, chato, que gosta de atrapalhar a vida das outras pessoas. Quando ele viu que uma pessoa tá se dando bem na vida, ele vai lá e destrói tudo. O que foi que aconteceu que ele fez isso com o Dantes. Quando ele viu que o Dantes tava indo ser capitão e ele não, ele pegou e tirou o Dantes da jogada. E foi ele que fez o Dantes ser preso. Também tem o Fernandes que foi ele que também denunciou o Dantes. E apaixonado por Mercedes, ele era um dos rivais de Edmond de Dantes. Porque ele via que o Dantes tava noivo da Mercedes e ele ficava com raiva. Após o desaparecimento de Edmond de Dantes, a Mercedes, que era a noiva dele, ficou desesperada. E Fernandes conseguiu convencê-la de que ele morreu. Apesar de não ser bonito, só estar preso justamente. E eles acabam se casando e tendo Albert. Ela foi a segunda a reconhecer a Edmond de Dantes como Conde de Monte Cristo. E também tem a Ani Pachá, que ele era um dos escravos de Dantez. Que como ele ficou muito rico, ele acabou tendo escravos. Só que ele tinha a diferença. Ele era negro e mudo. E além disso, ele era pai de Haide, que o nome é portuguesado, de Haide. E no final, o Conde acaba se casando com ela. O Conde Monte Cristo adquire Haide do comerciante El Cobir. E leva ela pra Paris com o objetivo de desonrar Fernandes. Pato italiano, culto científico, poliglota e considerado louco pelos guardas, foi detido por uma complicação política em contra de Edmond de Dantes. Onde os dois são condenados juntos. Ele fez amizade com Edmond de Dantes lá na prisão. E foi ele que ajudou Dantes a fugir e conseguir herança. Como eu já tinha falado antes. Quando eles estavam na prisão, ele mostrou um mapa e a localização do tesouro de Monte Cristo. E logo quando Edmond fugiu, ele foi procurar esse tesouro. E ele achou, por isso que ele tá funcionado daquele jeito. Como da última vez a gente deixou vocês com os meninos pra falar sobre o... Ah, sobre o livro, o autor, quando foi lançado, essas coisas. A gente vai deixar outra vez. E é isso. Tchau! Olá, tudo bem? Ah, tô... Ah, nós vamos falar sobre um pouquinho da biografia de Alexandre Dumas e do livro Conde Monte Cristo. Alexandre Dumas foi um importante romancista, nascido em 24 de julho de 1802. Seu pai era uma figura militar muito importante na época em que Napoleão Bonaparte ainda era rei da França, tal, tal, tal. Alexandre Dumas se mudou pra Paris ainda jovem, tentando conseguir sua carreira como dramaturgo. Fazendo algumas peças de teatro. Ele desistiu e começou a fazer seus famosos livros de romance. E vale a pena lembrar que Alexandre Dumas foi o primeiro romancista a publicar seus romances em jornais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente já vai ficando por aqui. Vale a pena comprar um livro. É muito mal ler. Faz bem pra saúde, tal. Vale, faz bem pra saúde, tal. Tá. Tem um filme também na Netflix. Também é muito bom. E é isso. É isso. Tchau! Tchau!